Oi, suas lindas! O vídeo de hoje é, sim, muito especial. Pra você que não sabe se maquiar ou tem muita dificuldade de esfumar, sabe, usar sombra nos olhos, quer se sentir bonita, mas não sabe como se maquiar, por onde começar, indiquei alguns produtos muito top que eu tô testando há algum tempo e amando. Eu não usei sombra, tipo, em pó. Eu usei uma sombra em lápis. Certeza que vocês vão amar. Eu tenho mais certeza ainda que vocês vão conseguir reproduzir essa maquiagem, porque tá muito fácil. Então vem comigo assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vem me seguir no Instagram, lá eu dou várias dicas. Bora assistir o vídeo. Eu vou começar, então, passando essa magia de unicórnio da Colos. Agora, de base, eu vou usar essa Super Stay 24 horas, que eu uso muito. Eu amo essa base, eu uso ela há muito tempo e eu acho ela, tipo, um acabamento muito bom. Ela tem uma cobertura de média a alta e ela é super resistente ao calor, sabe? Então eu gosto muito. Não mancha a pele. E, assim, ela dá um acabamento bonito na pele, sabe? Em questão de durabilidade, pra mim, ela é show de bola. Agora a gente vai pro corretivo. Eu tenho testado uma linha da Maybelline. É a linha Fit Me, sabe? Que, inclusive, eles me mandaram os produtos da Maybelline pra eu testar, sabe? Pra eu dar um workshop, pra ver o que eu ia gostar, o que eu ia usar. E aí eu selecionei os produtos que eu mais gostei, pra trazer uma maquiagem mais rápida, mais fácil, pra vocês realmente conseguirem fazer. Eu vou usar a cor médio, que é o tom exato da minha pele, sabe? Com a esponjinha, eu vou dando batidinhas pra tirar todo o excesso do corretivo. Ele tem uma cobertura de leve a média, não fica pesado. Ele é muito sequinho, não fica acumulando nas linhas. Gente, eu tô apaixonada com esse corretivo. Apaixonada mesmo. Eles me mandaram o 20 e o 10. Esse aqui tá quase acabando já, de tanto que eu tô usando. O 10, ele é mais claro que a minha pele. Então dá pra gente fazer... Ó, vamos fazer os pontinhos de luz. Um tom mais escuro, pra ficar mais fácil. Tem muita gente que não consegue fazer contorno, eu tenho muita dificuldade. Eu peguei essa sombra aqui, que é uma sombra em lápis, que ela é um tom mais amarronzado, mais frio. Dá pra gente fazer um contorno de leve aqui, ó. Porque a gente espalha com a mão mesmo, então fica mais fácil. Então eu vou pegar aqui, do lado, fazer um risco. E aí, eu com o dedo mesmo, pra ficar mais fácil, só de dar batidinhas, vai sumindo. Olha que prático, que fácil. Vocês conseguem ver? Só pra dar uma sombra mesmo, sabe? Não é nada demais. Agora aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Um risquinho, um risquinho, coisa pouca. É uma sombra de olho, na verdade, sabe? Um lápis sombra. Mas só de fazer assim com a mão, olha, dá uma sombra de leve. É muito fácil de espalhar. E a gente vai ter um contorno pra iniciantes, sem ter que espalhar, tipo, muito produto, com pincel. Bem prático. Quem tem muita dificuldade de esfumar, de passar sombra, vai amar as risquinhas de hoje, sério. Agora vamos selar esse rosto. Essa linha Fit Me deles, realmente, tem a textura mais fininha do que as outras, sabe? Vou pegar uma esponjinha e vou selar aqui, abaixo dos olhos, dando batidinhas com a espalhinha Fit Me. A cor, a gente fala pra vocês, é a 130 Claro, que é a minha cor. De blush, eu vou usar esse aqui, que é um tom muito fofo. Ele é um coral mais rosadinho, não sei. Ele é bem natural, que é uma maquiagem mais natural que a gente vai fazer, né? Também é da linha Fit Me, então ele também tem a textura mais fininha. Essa linha, como eu falei, pra pele madura, é maravilhosa. Vou deixar as cores aqui abaixo pra vocês, todos os produtos que eu usei, tá? Então eu vou pegar um pouquinho e passar aqui na maçã. E ele é muito lindo. Sabe quando você tá corada, mas você não tá chinelada? Olha como ele é lindo! De iluminador, como eu não peguei nada, eu tô com essa paleta aqui da Colos, perto. Eu vou pegar essa sombra, quem não tem cão, caça com gato. Eu vou pegar essa sombra mais clarinha da paleta e vou passar aqui nesse ossinho e no meio do nariz. Aqui na pontinha do nariz também. A sobrancelha. Vou usar esse lápis aqui, também da Maybelline. Essa cor é a cinza, que é pra cabelos louros, a castanho, sabe? Eu acho que até da cor do meu dá. E esse lápis é muito prático, porque ele tem essa escovinha do outro lado e ela consegue esfumar o lápis, sabe? Vou passar pra vocês verem o quanto é legal. Eu vou contornar. Depois eu pego o outro lado e esfumo. Gente, é muito legal, porque a escovinha, ela é muito firme, sabe? Então ela consegue realmente esfumar. Agora anota essa dica, que assim, eu uso ela há muito tempo. E todo curso de automaquiagem que eu dava, todo mundo, tipo, amava. Que é usar um lápis branco ou rosado, esse aqui é mais rosado, abaixo da sobrancelha. E é muito legal, tipo, valoriza muito a sobrancelha, o olhar. E dá também pra gente usar na linha d'água. A gente só tem que tomar muito cuidado pra não passar em cima do cabelinho, sabe? E depois a gente vai tirando o excesso com o dedo, dando batidinhas pra baixo. E olha a diferença que dá de um lado pro outro. Olha o tanto que essa aqui valorizou minha sobrancelha e essa aqui tá morta. Agora de sombra, vocês vão amar, gente. A Maybelline, ela lançou o que eu achei muito legal. É um lápis sombra. E tem várias cores. Hoje eu vou usar esse aqui com vocês, vou usar duas cores. Esse aqui, que é o Cheia de Brilho. Ele é tipo um bronze muito lindo. E ele é muito fácil de aplicar. Então eu só vou passar esse lápis por toda a pálpebra móvel e fixa. E subo um pouquinho acima do côncavo. Pra dar uma levantada no olhar. Não tem segredo. Tipo, é muito fácil e é muito linda. E só da gente passar o dedo, esfuma muito fácil. Muito mesmo. Pra deixar um pouquinho mais escuro no meu cantinho, vou pegar essa outra cor aqui, que é aquela lingerie, que chama. E eu vou passar aqui, ó. No final do olho. E vou dando batidinhas pra escurecer o final do olho. E aí eu já passo um pouquinho, gente. A raiz dos cílios. E dou batidinhas também. Sem pincel, sem nada. Só com os dedos. Sério, esse eu acho que é o tutorial mais fácil que eu já ensinei pra vocês. Agora pra não manchar aqui abaixo dos olhos, eu vou selar com um produtinho. Pra não descer. Como ele é cremoso, eu vou pegar nessa paletinha aqui da Colos. Esse tomzinho aqui, ó. Que é mais roxinho, né? Pego só um pouquinho, com o pincel a esfumar, passo aqui embaixo. Eu vou usar o delineador de caneta da Maybelline. Que é um dos meus preferidos, assim. Eu recebi na feira, na Beauty Fair, que eu fui ano passado, em setembro. E eu viciei nessa caneta, porque a ponta dela é muito fininha e muito firme. Então facilita muito, muito pra passar o delineador. E a máscara de cílios que eu vou usar vai ser essa aqui da Maybelline, que eu amo. Ela é a prova d'água. Eu prefiro passar sempre a prova d'água, pra não ter perigo de ficar manchada durante o dia, durante a noite, né? De lacrimejar, alguma coisa assim. Sério, essa maquiagem tá muito plena, muito rica e muito fácil. Agora vamos pro batom. Eu vou dar pra vocês duas opções de batons. Que é o mais nude e o mais vermelho, mais top. Porque, tipo, eu tô puxando o batom vermelho, então eu tenho que mostrar ele aqui também pra vocês. Esse Max Lapse da Maybelline, que dá aquele volume, tipo, preenche a boca. Eu não sei explicar, só sei que esse lápis eu estou simplesmente apaixonada. Porque parece que ele aumenta a boca, sabe? Ele fixa mais o batom, sabe? A gente pode usar até mesmo assim, tipo, sem passar batom. Porque a cor dele já é muito bonita. E o batom que eu vou passar primeiro vai ser esse aqui, que é o 205. Ele é, tipo, da cor desse lápis. E pra dar mais volume ainda, eu tô gostando de passar esse... É um gloss de vinil da Maybelline aqui. Ele dá muito volume na boca. Só que eu não passo na boca toda. Eu passo só aqui, ó. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. No meio, no centro. E aí, ó, com o dedo mesmo, eu dou batidinhas. Dá um glow maravilhoso. E dá um volume a mais na boca. Faz esse truque que faz toda a diferença. Agora eu vou passar outro batom. Show! Um dos batons mais bonitos que eu já passei. Vermelho. Peraí. Vou passar primeiro esse lápis aqui, que é o Sem Compromisso. Só o lápis já é maravilhoso. E ele é muito... Ele desliza na boca. Então isso facilita muito, né? Passar... Agora vamos para o batom, que é... Esse aqui, que é o 311. Olha esse batom! Olha esse batom, gente! Ele é maravilhoso! Tinha muito tempo que eu não passava um batom vermelho tão bonito assim. Tipo, a textura dele é gostosa na boca. Ele não é seco e nem, tipo, cremoso demais. E pra finalizar, só pra dar mais um pouquinho de volume, né, na boca, eu vou passar esse gloss de vinil. Da mesma forma que a gente passou. E a maquiagem está pronta, essas lindas! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei a maquiagem incrível. Muito, 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 muito fácil. Deixe seu comentário se você tem alguma dica, algum produto da Maybelline que você já usou. E me indica, porque eu quero testar. Eu tô adorando esses produtos mais levinhos, sabe? Pra não marcar as linhas expressões. Eu acho que a idade tá chegando. E é isso! Um super beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau!